Quilt Trail Quilt é um bloco tradicional no patchwork. Quilteiros de toda a parte fazem projetos maravilhosos com este bloco. Ele pode ser utilizado sozinho ou em companhia de outros blocos, criando assim uma vasta gama de possibilidades. No projeto Mar da Magia, feito por mim, usei este bloco para representar as ondas do mar e suas espumas. Para fazer este bloco com o tamanho de 20 por 20 centímetros, você irá precisar de dois quadrados de 16 por 16 centímetros, dois quadrados de 12 por 12 centímetros, dois quadrados de 8 por 8 centímetros e dois retângulos de 10 por 5. Corte os quadrados na diagonal, formando para cada tamanho dois triângulos. Una os dois retângulos de comprimento de 10 centímetros, respeitando a margem de 0,75 centímetros. Em seguida, corte o retângulo em duas partes de 5 centímetros. Una os dois retângulos formados por um quadrado de cada cor, formando um 4-pet, ou seja, um bloco com 4 quadrados, acrescentando os triângulos do menor ao maior. Posicione o triângulo direito com direito em cima do quadrado para fazer a costura. Prenda os alfinetes, porém, gosto de costurar pelo lado do quadrado, uma vez que o tecido cortado na diagonal sofre maiores distorções. Depois de costurar os triângulos, verifico onde é o ponto de união das costuras. A partir deste ponto, é calculada a margem de costura de 0,75 centímetros e feita a limpeza. O mesmo critério é utilizado após a costura dos demais triângulos. Também pode ser feito na técnica Foundation, o qual ficará com maior precisão. É um bloco simples e de grande efeito. Um bom trabalho para você!